Bom pessoal e como é que hoje estamos aqui para mais um vídeo Assassin's Creed Odyssey Meus amigos Vamos aqui Ver o que é que temos que fazer Memories Awoken Certo? É a que está trancada Ou seja, aqui em Malish É para lá que vamos Portanto, já sabem Maldas, aquele apoio Que vocês sabem dar Vamos a isso, chamar aqui o nosso cabelinho Opa, aqui este é mercenário, peraim É um mercenário Bora Ora, nem se mexeu Olha, já subi na erva Tô aqui, irmão Dá uma gargache Altária És muito altária, Gorgos Está feito-se Bem, vamos lá fazer o que tínhamos a fazer Mas antes de sermos Interrompidos Interrompidos Eu supostamente não posso passar por aqui Olha Oi Ei, não sabes isso, cabelinho Tinha-me de subir isso E aí, não sobe Tem muita gente Tem muita gente Sai Só não vais morrer Subi a sonda cada vez Muita gente Muita gente Muita gente Muita gente Sai Um Açoro 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 Toma-me, toma-me Oh porra, estou a ouvir o barulho de bandido O mercenário Ora, está aqui Tem que ir nas costas dele Viu-me? Será tarde? Vejo o que fazer Anda vir isso Toma-me Hum Outro Este cara vai ter que levar uma chinada de costas Oh, como? Tem que ir com você Eu amo É uma amada ai uma Porque sem flechas Ah tá surbaixo Aiha Deve-te-são, vai-te embora O jogo queria o nível 11, levar uma chinada de costas Onde vinhas? Porra. 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 Tiro vida nenhuma porra. 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 Não quero. Ele já foi. Isso aqui vai ser difícil Toma 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 Só falta Dar luta ao tesouro Vocês estão bem aí Nada de isto era o tesouro Era isto Aqui Certo Está feito Thermopoli Eles dizem que você não pode caminhar esta batalha sem ter o sangue na suas costas Não digas isso O que é isso? Escova Diz-me porquê que estamos aqui, não? Você não me trouxe aqui para falar sobre os spartans O que está na sua mente, Heróxodos? A batalha de Thermopyla ainda se chama nos nossos corpos Mas estar aqui é sentir-lo nas suas mãos Certo Não há nada aqui mas os spartans Minhas preocupações estão com o vivimento Estão Toma a sua espécie Minha espécie? O que por? Preciso saber algo Que bacana que estou alabando Que bacana que estou alabando Estão Mano, eu estou ali, Onidas Exato Ah, um Mano Acho que eu tenho uma Estão Ai, mais uma Isso foi o que aconteceu nesta batalha Que estávamos a falar Ai, é bem Já foi-se Mano Demora Ele espetou uma Ah Ele espetou uma What the fuck Mano Acabou Acabou Faz aquilo Acabou Como assim Nathalie É que é uma É que mesmo a lança Não é Boa Irodotos Estou bem Estou bem Estou bem Estou bem Estou bem As histórias são verdadeiras Estou bem Isto é o espirito de Leonidas A espada do herói O herói A espada do herói Mano Mano Porquê que Sparta esteve sozinho Esparta Onde estavam os alis? Os Spartans não estavam soltos em frente ao Zerxes e as suas hordas Muitos de todo o mundo greek E estavam armados e prontos a lutar Conte a Leonidas E os seus 300 Mas quando o poderoso rei olhou em seus olhos e viu medo, lhe enviou-lhes de casa. Parece uma loucura, não uma loucura. Foi mostrado pelo Pythia que a Sparta perderia sua liberdade ou seu rei para os persianos. Leonidas fez a sua escolha. O que aconteceu com Leonidas depois da batalha? Xerxes era famosa por honrar os guerreiros que lutaram valentamente contra os persianos. Mas Leonidas o infuriou tanto, ele cortou sua cabeça e o impalou em uma peça. Uma batalha que aconteceu, e seus restos foram reclamados pelos Espartanos e morreram aqui. Agora, porém, ele resta onde ele mora. Em Sparta. O que aconteceu com o Traitor, a Fialtis? O King Xerxes o pagou bem. Mas a trechadura faz trechadura. Um contrato foi colocado na cabeça e morreu como vivia. Um cobrado. Você sabia que isso ia acontecer. Eu não sabia, mas eu me suspeito. Há um lugar onde eu conveni que era um sonho. Até agora. Uma estrutura peculiar na isla de Andros. Mysteriais formas caídas em pedaços. Como nada que eu já vi. Você quer ir para Andros para me mostrar as formas? Em meus viajantes, eu ouvi os sonhos de uma civilização antiga. Um povo que vinha antes. O seu sonho e aquele lugar estão conectados. Ah, é? E quem são elas? Você mencionou as pessoas que vinha antes. Quem eram eles? Eles não eram deus. Mas eles vivem muito mais longe do que qualquer morto. E eram muito mais inteligentes. Eu vi carvalhos em caos. Estranhos símbolos que sugerem que era essa civilização antiga. Que criou a humanidade. E lhe ensinou com fogo. Mas Zeus se culpou Prometheus. Sim. Bem... Talvez o seu eagol está se alimentando na falsa libra. Hum... Então vamos para Andros, né? Espereza a você, Herodotos. Eu confio em você. Você entende? Eu vou fazer tudo em meu poder, para ajudar a encontrar a sua mãe. Eu prometo. Mas primeiro... Nós precisamos ir para Andros. Eu te conheço em meu navio. Certíssimo. Eu tenho que ir para Andros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! E agora temos que ir até a ilha de Andros, onde é que isso fica? Mas onde é que fica isso? Mano! Mano! Que bilhagem! Nós trabalhamos em formas além da nossa compreensão, e tudo que nós podemos fazer é seguir eles. Você poderia ir. E Rodotos e eu compartilhar inimigos. Como Ensinor! Ele é um... 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 E não é? No t радou. Um... Um... It... Altários Mano Bora Aia, aia Isto é boa gente É verdade É verdade Cá foi Vamos para o boarding Vem eles Ha 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 Venham Todos a bordo Colegas Mano E a velha atropelou-me agora Este já foi Aia Aia Não consegui salvar este Venho Pronto agora já não brinco sozinho Nice Bota 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 Bota, bota, bota Siga, siga Bota Bota Mano Bora Bota Bora Bota 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 Não Bota Bota Histumbo E aí eu falhei Sai de trás de mim Mais um que fez bem ela Bora Bora, bordinho, bordinho, bordinho Eu gosto é disto Eu gosto é disto Bora, bora, bora És mas é maluco, irmão Só assim é que eu subo de nível Olha, aquilo já foi Que bem Que bem Tá, já temos o material necessário Isso, sorry, sorry Não cai, não cai, não cai Morreu a galera O que é? 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 O que é isso? Hum? Hã? Era a gente que iau um pouco? Sim. Navega! 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 Hora de balões! Ok Ok Sim Sim Aqui nós podemos ver a tomba do maior Mirmidon, Achilles Eu estava mais emocionado pelo fato de que Andros exportou algumas das mais caras do mundo do mundo É esse o lugar com o rumo da civilização antiga que você estava falando? É isso Deve ser para aqui mais ou não? Não toca não É aqui É aqui É aqui É aqui É aqui Deverá ser Deve ser aquilo Aqui está É aqui 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 É ali Deixe-os. Eu sei. Você é um guerreiro. Se nós continuamos a seguir, sempre a seguir, nós somos atentos. A chuva está vindo. Talvez devemos ir agora. Mãe. Eu não te esqueci. Vai fechar, não é? Hum. Mano. Bem, eu estou a nível 11. Vamos chegar por aqui. O que eu vou fazer é o seguinte. Vou só aqui. Tenho aqui quest. Tenho abilities para pôr. Tenho mais uma. Launch the Spear. Assign ability. Tenho que tirar aqui uma delas, não é? Vou tirar os escudos. Não tirar os escudos dá jeito. O pôr o tapete também dá jeito. Mas vou tirar um. E vou pôr esta. E se quiser posso estar assinando, não é? Exato. Se eu precisar. Percenaries. Detectando a mountain. Ok. Bem, em termos de armas, vamos ver o que é que temos aqui. Bem, Twiki Palácio. Vou ficar por aqui. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri